E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2018. Essa questão faz parte de uma prova. Se você não viu as outras questões, clica nessa letra aí que tem a resolução delas. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda vez que tiver vídeo novo, se você se inscreveu, curte o vídeo. Com certeza você vai receber uma notificação e você vai saber todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no Matemadicas. Eu vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de MMC? Bem manjadinha, a VUNESP gosta muito e tá repetindo direto. Então vamos resolver essa questão já lendo o enunciado. Um comerciante possui uma caixa com várias canetas. Irá colocá-las em pacotinhos, cada um deles com o mesmo número de canetas. É possível colocar em cada pacotinho ou 6 canetas, ou 8 canetas, ou 9 canetas. Em qualquer uma dessas opções, não restará caneta alguma na caixa. Desse modo, o menor número de canetas que pode haver nessa caixa é. Então ele tinha uma quantidade de canetas e fez pacotes dividindo entre 6, 8 e 9. Apesar de eu falar dividir, é um múltiplo entre 6, 8 e 9. Então vamos colocar aqui. Existe um número que tá na família desses três caras aqui. Na família do 6, na família do 8 e na família do 9, dos múltiplos dele. Que é igual, que vai dar exatamente o número. E quando ele fala assim que não vai sobrar nenhuma caneta na caixa, é porque o número é exato. Se sobrasse, você iria somar depois que você encontrar o MMC. Então bora fazer o MMC pra quem tá começando a estudar. É uma nostalgia. Passa uma barrinha aqui e vai dividindo pelos números aqui, todos eles. Pelos números primos, lembra? 2, 3, 5, 7. Quem pensou no 9, o 9 não é. Os números primos são divisíveis por 1 e por ele mesmo. O próximo número é o 11, depois 13, 17 e vai embora. Desde que seja divisível apenas por ele e por 1, certo? Então vamos começar aqui. Por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 por 2 vai dar 4. 9 dividido por 2 não dá um número exato. Então repete aqui. Continua, ainda dá por 2. 3 por 2 não dá exato. Repete. 4 por 2 dá 2. 9 por 2 continua sendo 9. Ainda dá por 2. 3. 2 dividido por 2 dá 1. 9. Finalmente, agora a gente vai eliminar esses caras aqui. 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1. 9 dividido por 3 dá 3. E agora finalizou. 1, 1 e 1. Pronto. Você tem o MMC desses caras aqui. Se você tem dúvida nessa aula, se você tem dúvida nessa matéria, tem uma aula bem antiga aqui no Matemáticas. Clica aqui na letra I que você vai ser direcionado para ela e você vai entender para que servem essas ferramentas de MMC e MDC, que é o parzinho dela. Agora vamos fazer essa multiplicação. Aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Ou simplificando aqui, 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. 2 elevado ao cubo, cuidado que não é 6, é 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, 9. 8 vezes 9, 72. Ele disse que é um número exato, que vai estar na família do 6, do 8 e do 9. É o 72. Se você dividir o 72 por esses números, vai dar exatamente. E quando ele fala que não sobra nada, nenhuma caneta, é porque não é, não tem mais canetas para você somar com esse valor. Se tivesse sobrando, você somaria e encontraria a resposta. E essa resposta está na alternativa D, certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, indica para os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!